Qual orvalho que restaura a flor num suave beijo lhe enfeita a cor? Me és conciso, me és preciso, pois em ti vou vivendo e dependo de ti, Senhor Como os olhos precisam de luz para verem a imagem que luz Tu és para mim algo sem fim És meu tudo, meu tudo Jesus Meu ser pra ti, Senhor, eu quero dar Pois sei que sem ti não consigo andar Eu sou muito falho, mesmo assim me amas E a cada instante sei que tu me chamas Dependo de ti como ciência é a paz E a cada dia te amo mais e mais Meu ser pra ti, Senhor, eu quero dar Pois sei que sem ti não consigo andar Eu sou muito falho, mesmo assim me amas E a cada instante sei que tu me chamas Eu dependo de ti como ciência é a paz E a cada dia te amo mais e mais Dependo de ti como ciência é a paz E a cada dia te amo mais e mais